Fala pessoal, Oficionário com mais um vídeo pra vocês, trazendo um farm muito legal de Triple Legion, né, que voltou aí por causa dessa liga e os mods de mapa, né, do Q-Rack, né, então eu quero mostrar pra vocês como que eu tava fazendo nesses últimos dias, né, e dar algumas dicas aí do como você pode fazer pra farmar isso daqui também, tá bom? Então vamos começar aqui passando a Tree com vocês, né, é um farm de Legion, obviamente a gente vai pegar todos os nodes de Legion possíveis, tá, os únicos que a gente não pega são esses três aqui, porque o nosso objetivo é spawnar os generais mais raros, que é os Templários e Maraketh, que fazem os emblemas, né, são os emblemas que valem mais ali, tá bom? Então a gente vai pegar todos os pontos de Legion, a gente pega algumas outras mecânicas pra complementar o farm, por exemplo, Harbinger, Harbinger agora que os monstros raros estão dropando itens especiais baseados no mod da Art Nemesis, né, Harbinger é muito bom, porque, por incrível que pareça, os monstros com mod de Art Nemesis dropam o loot especial deles na Harbinger, né, normalmente monstro raro de Harbinger não dropava, mas com essa mudança na Art Nemesis, eles estão dropando os itens diferenciados, então é muito interessante ver um monte de item fraturado, ver em Flask, ver um monte de outras coisas, inclusive aquele que derá pra dropar Divine, eu já vi algumas vezes também nas minhas andanças aí, então vale muito a pena a gente pega os nodes de Harbinger também, coloca Strongbox, Strongbox é sempre bom, você entra ali rapidão, clica, pega basicamente loot de graça, né, e como o nosso mapa vai ter um pouquinho de quantia, etc, ajuda bastante, todos os nodes de mapa, né, e Delirium, que é a última mecânica de liga sim, a gente pega um pouquinho de Delirium, que a gente vai usar um Orb of Delirium no mapa também, né, apesar do farm ser chamado de Triple Legion, a gente bloqueia todas as outras mecânicas pra ter chance de vir uma Quarta Legion, né, é uma chance razoável aí, normalmente uma, uns 30% ali, tem vezes que vem várias vezes seguida, então dá pra virar Quadruple Legion, né, já falei dos nodes de mapas, e finalmente eu pego a influência do Eater of Worlds, né, pra dropar aí Eldritch Currency e as Invitations do boss, que também dá pra vender, se você não quiser fazer Eater of Worlds, é só fazer Simra Exart do lado de cá, só toma cuidado pra pegar Wrath of the Cosmos, tá, Wrath of the Cosmos, você vai tomar muito dano extra, então vai dificultar na hora de fazer a Legion e os outros mobs, tá, Outra parada legal da Delirium é que pode vir os bosses da Delirium que dropam itens diferentões que nem umas Interrogations da vida, né, eu dropei essa daqui farmando, que tá valendo aí mais ou menos uns 4 Divines, tá, então vale muito a pena colocar esses outros, essas mecânicas aí, bom, vamos com os materiais obrigatórios, 2x farm, então a gente precisa de Sextant, tá, obrigatoriamente tem que ter o Sextant de Legion, né, afinal de contas a gente tá fazendo Triple Legion, é um mod do mapa, que você vai pagar 6 QOs no Quirac, é um do Scarab e um do Sextant, esse é o da Triple Legion, né, tá custando mais ou menos uns 30, 33 QOs, tá, não compra por Awakened Sextant, que tá vendo, fica mais caro, tá, eles aparecem aqui em cima, mas eles são mais caros, então não gasta o Sextant desse jeito, pende o Sextant e depois compra por QOs, tá, Esse daqui é obrigatório, você pode comprar de 4 em 4 usos ou você já pode comprar um Sextant grandão aqui por 1.1 Divine, sai um pouco mais caro, mas ele dura mais tempo, menos preocupação aí, você faz de 16 em 16 mapas em vez de 4 em 4, tá bom, fica a sugestão aí, esse Sextant aqui é opcional, mas é muito recomendado você usar, tá, ele vai dobrar a quantidade de Splinter de emblema que vira, é, os emblemas que a gente vai vender E por dropar o dobro de Splinter, né, na nossa Tree do Atlas, toda vez que um Splinterzinho, que é um pedacinho do emblema cai, ele tem chance de cair como um emblema completo, full Então ele, em vez de dropar 1, ele, como se ele dropasse 100 de uma vez, tá, então se você dobra a quantidade de Splinter que cai, você dobra a chance de você duplicar o emblema, é por isso que esse Sextant é muito poderoso Porém, ele dobra a vida dos monstros dentro da Legion, então se você, se a sua build não dá conta de fazer, não adianta nada, tá, então, por isso que eu falo que ele é opcional Se a sua build ainda não consegue fazer com esse Sextant, é, guarda ele até você dar uns upgrades e aí depois você coloca ele Mesma situação, ele tá valendo 12 com 4 usos e uma média aí de 70, 60 com 16 usos, tá bom? E aí, como que a gente vai preparar o mapa, então? Pega um mapa qualquer, no caso a gente usa Duna, porque é um mapa aberto, muito bom pra fazer esse tipo de coisa Você coloca 20% de quality, tá, você vai usar um Gilded Legion pra sempre aparecer o General, que é o Boss da Legion pra dropar mais, é, é, Splinter, né Você coloca um Gilded de Harbinger pra aparecer mais Harbinger, mais Harbinger, mais Monskort Nemesis, mais chance de vir uns mods legais com loot legal, tá E eu coloco 2 fragmentos da Tiri pra aumentar a quantidade de itens dropados no mapa, tá, lembrando também que, como eu falei, a gente dá uma tunada com Delirium Orb, tá Delirium Orb tá saindo uma média aí de 3, 4, no máximo 7 Chaos cada um, tá, ele tá relativamente barato E você não precisa de nenhum específico, pega qualquer um O que eu recomendo você fazer é criar uma, uma Bulk Trade aqui de Chaos e sai marcando, ó Marca esses daqui, aí depois você cria outra, tá vendo, ó, e marca os outros, você só pode fazer de 10 em 10, tá E aí você vê que eles estão entre 4 a 7 Chaos, tá Então coloca um só, você vai comprar e colocar um só, qualquer um, não faz diferença, tá bom Então você compra um Orb of Delirium e coloca no mapa também E aí isso vai deixar tudo pronto pra você rodar Na hora de rodar, você coloca então todos os fragmentos e o mapa, né, no caso com o Delirium Orb E você vai descer e marcar Legion, tá bom Vai pagar 6 Chaos pra marcar Legion Aí você, porra, Wolf, mas eu não tenho 5 slots, não tem problema Você vai tá farma com 4, tira um desse daqui Farma com 4, tá Se você tiver precisando de mapa, você tá sem sustain de mapa Tira esse daqui, bota um Scarab de mapa, pode ser qualquer um deles Eu fiz alguns com Polish pra no começo dar uma atunada nos mapas Se você tiver Guildade melhor ainda Roda com esses 4 aqui, por exemplo, tá Pra você começar Depois o sustain de mapa fica tranquilo, tá Você não precisa rodar Aqui tá minha taba de Duna Eu faço, só dropa mapa, daqui a pouco eu tô cheio, né Então pode começar com 4 Na hora que você farmar fragmento suficiente pra pegar um emblema de cada Né, pelo menos 4 Você vai pegar os mais baratos, que são esses daqui Joga um, né, 4 desses daqui, então No seu Map Device, né Joga esses 4 aqui Faz o mapa, que é o que a gente chama de 4-way ou 5-way Se você usar os 5, né Você vai fazer o mapa, só precisa sobreviver 5 minutos lá Acabou o mapa, beleza Você destrava o 5-way slot E aí você pode colocar mais fragmento da Atiri aqui Ou o fragmento de mapa se você precisar E é isso, cara Né, colocou o Sextant certinho aqui No... nas suas Void Stones, né Comprou o Sextant, coloca na Void Stone Rola o mapa Joga o Delirium Orb Coloca Gilded Legion, Gilded Harbinger E os dois bagulhinhos aqui Marcado o Legion E vai Não tem migué, né Você só vai precisar entrar no mapa Mata as Legions, né Eu recomendo entrar no mapa Fazer o mapa inteiro Limpa o mapa inteiro Mata o boss, mata tudo e tal Abra os pilar, faz tudo Limpa o mapa inteiro Toma cuidado com os mods dos pilares Da influência lá pra você não se dar mal E aí Fez o mapa todo Vai atrás das Legions, tá Clica na Legions A Legions vai abrir Corre pra um lado Mata o boss Corre pro outro Mata o outro boss E aí limpa o resto que você tiver Ali A minha build Corrupting Fever Que é o que eu recomendei no League Start Tá fazendo tranquilamente Eu tenho Um pouco Mais ou menos Dois milhões de DPS No single target Então é um pouco menos Ainda no In clear Assim com o Kinetic Blast E já faz tranquilamente Tá bom Se você tiver usando a minha build Eu recomendo ter Uma luvazinha, né Que nem o setup que já tá lá no P.O.B De Frenzy, Lifetap Culling Strike E Mame Pra na hora que for matar o boss Você troca a luva Só pra melhorar o seu single target Você sai do Kinetic Blast E vem Pra O Frenzy Se a sua build For boa Pra ter um clear legal E tal Você não precisa se preocupar com isso Você só precisa abrir A Legion Corre pra um lado Corre pro outro Você vai ter 20 segundos Pra fazer tudo isso daí Se tiver difícil Que é o que eu falei Tira aquele sexo Antes que aumenta a quantidade de vida Até você melhorar a tua build E conseguir fazer isso daí Ok? Farmado tudo isso A minha recomendação é Você vende A Currency Que vai cair Em bulk Vende Currency Dropa muito Flask Que dá pra craftar Em fazer alguma coisa útil Eu tô craftando E vendendo vários Flasks Então expama alguns Alterations Os mods T1 Que vêm assim Pensa nos Flasks Que você utilizaria na tua build E vende eles Se você já comprou Flasks Você sabe mais ou menos O que você precisa pra vender Eu crafto Spamman Alteration E Aug É bem facinho de fazer Então cata alguns Flasks Tenta botar pra vender Vende as bases fraturadas Sabe? Tem muito loot que cai Principalmente por causa Dos monstros da Artnemis Que vale a pena Você tentar vender aí Eu vendi várias bases Fraturadas por uma grana legal Às vezes caem umas bases Assim que vale tipo 100 4 Divines 1 Divine Tá vendo? Isso daqui é só esperar Alguém aparecer pra comprar Tá bom? E os emblemas Que é o principal ali Da Legion Eu recomendo você vender No TFT TFT é o Discord O Forbidden Trove O link do Discord Tá na descrição Também Você vai abrir O Discord Do TFT E você vai procurar Essa sala aqui Bulk Sets Want to Sell Na hora que você entrar No Discord É só você ir descendo Né? Você vai descendo aqui Até essa seção aqui De Calandra Softcore Bulk WTS Procura Sets WTS Que é Você quer vender Alguns Sets E aí você pode procurar Aqui ó A galera tá vendendo O set Tipo a 0.45 do Divine Tem gente que consegue vender A meio Divine Tem uns maluco desesperado Que vende a 0.4 Né? Mas a minha recomendação É colocar tipo a 0.5 0.45 Porque aí você consegue vender Um set daqui Que valeria Mais ou menos Um que? Uns 60 Que é ó Se você juntar tudo Né? Aqui vai dar o que? 54 Aí você bota 4, 4, 4 Vamos colocar um preço mais alto 68 65 Que é ó Né? Se você vender Esses fragmentos separados Se você vender A meio Divine Meio Divine É 85 Então você ganhou 20 que é ó Se você vender A 0.45 Você ainda vai vender A 80 75 Então vale mais Você vender em bulk Assim Então quanto mais você tiver Mais caro você pode cobrar Se você tiver uns 20 30 Você pode cobrar 0.5 Até às vezes 0.6 Dependendo do maluco aí Porque os caras pagam Pela comodidade Tá bom? Então venda no TFT Os seus Emblemas Né? Vende a currency assim Em bulk O que for caindo assim Vende por Divine E por aí vai Fica de olho Mata os boss da Delinion Que aparece lá dentro Também Tem chance de dropar Itens tipo uma Interrogation Que vale tipo 4 Divines Então tem várias Outras coisas Vai ter os Monstros da Harbinger Vai ter as box Vai ter tudo isso daí O que for caindo no chão Você pega E vende Eu tô usando o filtro Never Sink Né? No level 4 Que é mais ou menos Semi-strict Né? Eu não fiz nenhum filtro Específico pra isso Tem funcionado extremamente bem É... Dá uma identificada Nas bases Fraturadas Etc Ali tem bastante coisa Também Tá bom? Então é isso daí Deixar esse farmzão Aqui pra vocês Ajudar vocês aí A dar uma turbinada No start de vocês O juice existe É só saber Como fazer Que dá uma grana Muito, muito legal Beleza? Então é isso daí Deixar esse vídeo aqui com vocês Muito obrigado pela atenção de vocês Um grande abraço E até a próxima